Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Olá, muito boa tarde pra você, tamo junto, chega mais, nosso pulseira de prata tá no ar. Informação, descontração, chegando na sua televisão com o nosso pulseira de prata, que honra, que prazer poder te fazer companhia nesse comecinho de semana. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certinho? Espero que, ó, esteja tudo bem com você, porque aqui tá tudo certinho também, pronto pra levar informação do setor policial pra você de Três Lagoas, pra você de toda a região. E a partir de agora, você participa com a gente, manda sua mensagem no nosso WhatsApp, que tá na tela, pra você aí de Três Lagoas e toda a nossa região, você de outros estados também que quer participar com a gente. Tá aí, ó, 992-34-4539. Manda sua selfie, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a promoção Pix Verde Amarelo. E você, internauta, também participa com a gente. O nosso Facebook e Instagram tá na tela pra você também, arroba Cultura TVC, arroba JP News, MS, Instagram e Facebook, tá? Lá você confere tudo que rola nos bastidores aqui da TVC, você confere lá no nosso Instagram e no nosso Facebook, a transmissão aí pra você também, ao vivo, no Cultura TVC e no JP News, MS. Tá bom? Como eu disse, hoje é terça-feira, dia 6 de setembro, véspera de feriado, começando aí mais um Curseira de Prata pela TVC, canal 13.1. E, claro, né, pra você aí que tá em casa, tá descansando, vai almoçar agora, bom almoço pra você. Você que está aí trabalhando, vai trabalhar agora nesse momento, bom trabalho pra você e você que tá dando aquela carona pra gente, pela Cultura 106,5. Tamo junto. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho, tá bom? O Ceira de Prata está no ar e atenção os destaques de hoje, hein? Mais um acidente registrado em Três Lagoas. Um acidente com vítima. Já, já, a gente traz os detalhes pra você. Adolescente é apreendido com maconha na orla da Lagoa, maior aqui na cidade. Já, já, os detalhes dessa apreensão. E o homem leva a facada ao tentar furtar a residência em Três Lagoas. Inclusive, essa matéria aí a gente vai explicar em detalhes, que é meio confuso a situação que aconteceu ali. Já, já, a gente traz todos os detalhes pra você aqui no nosso Curseira de Prata, que está no ar. Já começa trazendo pra você mais um acidente de trânsito que foi registrado aqui em Três Lagoas. Dessa vez, no cruzamento da rua Paranaíba com a rua Márcia Mendes. De acordo com informações da PM, os veículos acabaram se chocando e uma pessoa ficou ferida. Uma das condutoras aí possui apenas a permissão pra conduzir o veículo B. E conduzia esse ciclomotor que apareceu aí na sua tela. Esse aí, ó, ela estava conduzindo esse ciclomotor. O veículo foi removido ao pátio do Detran e aí agora serão tomadas medidas cabíveis, né? A gente fala sempre aqui sobre os acidentes que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. É prudência, né? Você é motorista que acompanha o Pulseira de Prata todos os dias, você está acompanhando aqui a gente falando sobre isso. Agora, não adianta eu falar aqui, você que está em casa acompanhando a gente, você não tomar os devidos cuidados. orientar, a imprensa orienta. A gente fala sempre, ó, utilize o cinto de segurança, respeite os limites de velocidade, isso é importante. Só que se você, que está na condução do veículo, você não aderir a isso, aí não tem o porquê eu vim falar todos os dias aqui pra você. E diariamente nós estamos trazendo essas ocorrências que estão acontecendo aqui em Três Lagoas, tá? Acidente com vítima, moto com carro, carro com carro, complicado, né? Complicadíssimo. Vamos seguindo, e uma mulher é assassinada a cada sete horas no Brasil, pelo fato de ser mulher, viu? Pra reverter os dados do último levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta mais de 1.300 vítimas de feminicídio no ano passado, está sendo realizada, então, a segunda edição da Operação Maria da Penha, que é encabeçada pelo Ministério da Justiça. Quanto a isso, eu converso agora com a titular da Delegacia da Mulher de Três Lagoas, a delegada Nelly Macedo, que está aqui com a gente, pode chegar pra cá, delegada, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda ao Ficeiro de Prata, aliás, já é de casa também, né? Obrigada. Delegada, nós estávamos falando aí sobre essa segunda edição que está acontecendo aqui, não só em Três Lagoas, mas em todo o estado do Mato Grosso do Sul, né? Qual a importância dessa mobilização aqui para o nosso estado? Como bem pontuou, é uma operação nacional e tem principalmente um caráter também de prevenção geral, porque as pessoas tomam conhecimento da efetividade das normas de proteção da Lei Maria da Penha e da importância do combate à violência doméstica. Os números são alarmantes, hoje são crimes que movimentam o sistema de justiça criminal e que ataca a família como um todo. E quase tudo que você noticia aqui tem, no fundo, uma desestrutura familiar. Quando você vê um roubo, um furto, como esse que você acabou de noticiar, pode ter certeza que a raiz do problema inicialmente foi uma desestrutura familiar. Então, é importante que as pessoas entendam a importância do combate à violência doméstica e a importância de se abraçar como uma causa própria. Porque, em que pese muitas pessoas não viverem isso no dia a dia, mas não é um problema de terceiros, é um problema de todo mundo. E a gente fala sempre aqui no Pulseira de Prata, né, quanto aos feminicídios, às tentativas aqui também que acontecem no nosso município. Foram quantas tentativas registradas aqui no município? São duas tentativas e três feminicídios consumados. Claro que são números alarmantes também, né? Muito preocupantes, muito preocupantes e outros casos muito graves também aconteceram. E não param de acontecer. Todos os dias nós registramos diversas ocorrências, já são mais de 800 ocorrências registradas, tanto na Delegacia da Mulher quanto no nosso plantão, no DEPAC. E nós temos nos preocupado muito com isso. Nós estamos engajados também nessa operação. Vamos fazer muitas ações, já fizemos algumas e precisamos que toda a sociedade participe. E é importante também que a mulher que está acompanhando a gente em casa, né, você aí, dona de casa, que está acompanhando a gente, se está sofrendo algum tipo de agressão ou algo do tipo, tem que denunciar, né? Porque muitas vezes a mulher, ela se sente acuada e ela fica com medo e não denuncia. E aquela agressão, ela vai crescendo, vai crescendo. E aí, quando ela vê, né, já aconteceu um feminicídio complicado, né? Então é importante a denúncia também, né? Nós acreditamos na dificuldade que se trata da família dessa mulher, do companheiro, que muitas vezes é o pai dos filhos dela, mas ela tem que ter a consciência de que a violência doméstica é um crime em progressão. Sempre vai piorando. E o que nós acompanhamos nas ocorrências é que não começa com uma agressão física, começa com uma agressão verbal, que vai evoluindo, podendo acabar num possível feminicídio. Então, todas as mulheres que estejam passando por isso, confiem em nós, em toda a rede, no CRAM, no próprio Conselho Tutelar, porque às vezes é o que está mais acessível, que as pessoas conhecem, as meninas do Conselho também estão muito aptas a ajudar. E que a gente possa ajudá-las e tirá-las da condição e desse ciclo de violência doméstica. Quer dizer, é algo pequeno que vai se tornando, né? Uma bola de neve vai crescendo, vai crescendo, e quando vê pode se tornar algo muito grave, né? Muito grave e muito difícil de sair daquele ciclo. A mulher que entra num ciclo de violência doméstica, muito dificilmente vai sair sozinha. Ela precisa de uma ajuda especializada. No Brasil, houve aí uma explosão dos casos de agressões contra as mulheres durante essa pandemia, né? Como é que está esses índices agora, esse panorama geral de Três Lagoas? Cresceu, diminuiu, está no mesmo patamar? Como é que está? Houve um congelamento no primeiro momento, por causa do enclausuramento que nós fomos forçados, as mulheres tiveram dificuldade em procurar as delegacias para registrar. E à medida em que foram flexibilizando essas regras de distanciamento, elas conseguiram voltar e pedir o apoio e a ajuda que nós oferecemos. Então, nós vimos, assim que houve essa flexibilização, um aumento nas ocorrências, mas já era esperado. Hoje, o que nós estamos presenciando é a luta comum, né? Já não é tanto o reflexo da pandemia, mas sim aquela luta diária que nós já tínhamos antes e que vem crescendo, porque as mulheres têm se encorajado e tomado mais consciência dos seus direitos e das suas possibilidades de ajuda e têm nos procurado com maior frequência. E tem muitas pessoas que ainda falam assim, né? Tem aquele ditado que é antigo, que vem briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Mas é importante também as pessoas ajudarem, porque muitas vezes as mulheres contam com essa ajuda também, né? Ah, eu não vou denunciar porque não é comigo, não aconteceu comigo, mas tem que ter em mente que, a partir da sua denúncia, a polícia pode chegar até esses locais, até esses casos que estão acontecendo aqui e pode muitas vezes evitar que o feminicídio possa acontecer futuramente também, né? Com certeza, nós contamos com a denúncia de todos, é um problema de toda a sociedade e todos nós temos que estar engajados. A polícia não tem olhos e ouvidos em todos os lugares, nós contamos com vocês, essas mulheres contam com vocês, muitas realmente não têm condições de pedir ajuda e a consciência da pessoa que se omite não é fácil. Eu já tive contatos com pessoas que tiveram a possibilidade de denunciar e não denunciaram e quem tem o acesso às vítimas, quem tem a possibilidade de pedir uma ajuda e não pede, pode inclusive responder por omissão de socorro. Agora, doutora, o pessoal que está em casa acompanhando a gente, qualquer pessoa pode denunciar, né? Qualquer pessoa. Sim, e a denúncia, às vezes a gente fala que as pessoas precisam combater, nós não estamos pedindo para você tomar partida em uma briga, para entrar no meio da briga e de repente se tornar uma vítima também. Basta ligar no 190, fazer uma denúncia no 180, que é um canal nacional de denúncias e nós de pronto já checamos todas as denúncias com o maior cuidado e nós garantimos também o sigilo da fonte. É isso que eu iria perguntar, porque tem muita gente que às vezes não denuncia também porque acha assim, ah não, eu vou tomar partido dessa briga, a briga não é minha e outra coisa. Depois o marido, né, ele vai saber que foi eu que denunciei e aí vai dar um problemão danado para mim, uma briga que não era nem minha. Mas a pessoa que denuncia, o sigilo é absoluto, né? O sigilo é absoluto e nós ficamos muito agradecidos com a participação de todos. Então é importante, você que está em casa acompanhando a gente agora, né? É importante que você denuncie, é importante que você faça a sua parte. E um apelo que a gente sempre faz aqui, né, doutora? As mulheres, especialmente que estão acompanhando pulseira de prata, que estão de repente passando por alguma violência, ou que já passaram, denuncie. Porque é a partir daí que a polícia vai chegar nesta denúncia e vai conseguir checar realmente se é verídico ou não, né? Exatamente. Principalmente aquelas que já têm uma medida protetiva em vigor, muitas não nos procuram. O descumprimento vai acontecendo aos poucos, uma mensagem de telefone, manda um recado por alguém, ameaça de alguma maneira, e elas não nos comunicam. Nós não temos como saber de pronto que aquela medida protetiva foi descumprida. É importante que seja feita essa denúncia. Não espere um crime mais grave acontecer. Essa é a primeira função da medida. Não precisar mais esperar que aquele agressor cometa um novo crime contra a vítima. Uma mensagem de telefone passou na porta do trabalho, de casa, há o descumprimento e a gente pede que nos comunique. O senhor tocou nesse caso da medida protetiva, né? É importante a gente falar também, essa medida protetiva, ela pode ser solicitada a qualquer momento ou só em casos específicos? Por exemplo, ah, eu fui agredida verbalmente, aí eu não preciso procurar para ter a medida protetiva. Se ela se sentir ameaçada de qualquer forma, ela pode procurar a polícia e ela pode pedir essa medida protetiva? Pode e deve. Nós estamos à disposição. A medida protetiva pode ser pedida a qualquer momento. E nós temos todo o trâmite já facilitado. Em até 48 horas, essa medida está em vigor. Tá certo. Doutora, eu queria deixar aqui o espaço, né, do Pulseira de Prata sempre disponível a você, que cuida desses casos tão específicos aqui na cidade de Três Lagoas, né? E mais uma vez agradecer à Polícia Civil, que tem realizado um trabalho muito bacana. E essa parceria que a gente tem em Pulseira de Prata, com a Polícia Civil, com as forças policiais aqui de Três Lagoas, em específico com a Dan, né, que tem nos atendido super bem. Obrigado por você ter vindo aqui hoje. Em nome da Polícia Civil e especialmente da Delegacia da Mulher, nós agradecemos e estamos à disposição. Tá certo. Você já tem contato vitalício aqui, tá bom, doutora? Combinado. Obrigado, tá bom? Até logo. Bom, tá aí então, né? Eu quero falar especificamente a você, mulher, que de repente você está sendo aí, né, está passando por esse tipo de agressão. Importante que você denuncie realmente, tá? Vamos seguindo com o nosso Pulseira de Prata. Gente, atenção. Atenção. Para tudo que você está fazendo agora. É, você que está em casa. Presta atenção nesta matéria. Paranaibenses são vítimas de roubo em Aparecida do Tabuado. Eles saíram, foram dar uma volta e os bandidos não perdoaram. A gente tinha Martins, tem os detalhes. Enche a tela do Pulseira. Vamos lá. É, Rodrigo, trazendo informações que aconteceram aí em Aparecida do Tabuado do final de semana envolvendo Paranaibenses, como você disse. O fato aconteceu na área rural de Aparecida do Tabuado, próximo ao porto de Itamaraty, por volta das 18 horas e 25 minutos do último domingo. Segundo a ocorrência, a polícia militar foi acionada através do policial que estava em serviço no posto fiscal Itamaraty, o qual informou que uma das vítimas, um homem de 68 anos, chegou correndo a pé ao posto fiscal, informando que teria sido vítima de um roubo e que conseguiu se desamarrar e correr para buscar ajuda. Acrescentando ainda que uma outra vítima, um homem de 78 anos, havia ficado amarrado como refém no interior da casa. Rapidamente, o equipe policial foi ao endereço indicado e depararam com as luzes da casa todas apagadas. Ao ser realizada uma busca no interior e mediações do imóvel, os agentes ouviram gritos do idoso pedindo ajuda em meio ao matagal. As vítimas relataram que estavam conversando na área do imóvel e, de repente, chegaram dois indivíduos portando facas e anunciaram o roubo e gritando que queria dinheiro ou iria matá-los. Segundo ainda as vítimas, um dos indivíduos era negro, magro, de estatura mediana e o outro era branco, baixo e estava com uma máscara. Na ação, foram roubados um celular e uma blusa de moletom. As vítimas foram encaminhadas pela Polícia Militar até a Delegacia Civil para serem tomadas as providências cabíveis. Na delegacia, os mesmos informaram que são moradores aqui de Paranaíba, sendo que o idoso, de 78 anos, disse que estava apenas passando os dias com o amigo, o homem de 68 anos, o qual estava cuidando da referida chacra, alvo do roubo. Tá certo, Jean, obrigado pelas suas informações. Pessoal de Paranaíba, trazendo aí as principais informações do setor policial para a gente. Vamos dar um pouquinho de assunto. Deixa eu perguntar para você qual é o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira. Claro, é o nosso grupo RCN de comunicação. Gente, nessa sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. Ó, ganha quem compra nas empresas, ganha o vendedor e ganha você. É você que está aí acompanhando a gente. Você quer participar com a gente, bebê? Faz o seguinte, manda sua selfie para o nosso WhatsApp. Você que ainda não enviou, envia sua selfie para concorrer aqui então, tá bom? Ó, 992-34-4539, participa com a gente. Aí você vai receber um link, vai abrir esse link, vai receber o formulário, preenche o formulário com a nossa senha do pulseiro de prata. Qual que é a senha do pulseiro de prata, Nakamura? Enche a tela para mim, por favor. A senha do pulseiro de prata. Cadê, gare, 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 a senha, Nakamura? Só o Imóveis! Está aqui, Só Imóveis. Então você participa conosco, tá? Daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos pré-sortear um nome que vai concorrer na sexta-feira, então, a R$ 500, tá? Se você ainda não mandou sua selfie, não fez a sua inscrição, corre, que ainda dá tempo, tá bom? Promoção Pix Verde e Amarelo Mais um golaço de promoção Do grupo XCN de Comunicação E tá aqui o nosso artes 992-34-45-39 E você manda a sua selfie, tá? Vamos fazer a selfie então? Vamos lá? Bora pra selfie? Ó, olha lá na camura Deixa eu fechar aqui pra ficar bonitinho Vai, vamos lá Pera aí, deixa eu me ajeitar aqui Calma que a gente tem tempo Calma, calma na camura Calma, calma Que isso meu filho? Calma Vai lá 3, 2, 1 Soltou Aê Agora você pega essa selfie e envia pra gente 992-34-45-39 Beleza? Tamo junto Participa com a gente Mais um golaço de promoção Do grupo RCN de Comunicação Batendo um golaço de promoção E olha Um adolescente foi encaminhado à delegacia Após ser abordado com drogas Isso na Lagoa Maior De acordo com a PM Ao realizarem um patrulhamento Os policiais avistaram alguns adolescentes Em cima da pista de skate Ao verem a aproximação desta viatura Eles começaram a dispensar de forma desordenada ali Saiu um pra cada lado Ao ser realizada a abordagem ao jovem Ele se mostrou bastante nervoso E logo foi dizendo que tava ali com a pequena porção de substância análoga A maconha Em revista pessoal Os policiais encontraram aí Essa maconha A ervinha do mal, meu querido É, tava com ele ali 5 gramas dessa substância Ele foi encaminhado à delegacia de polícia judiciária Para as providências cabíveis Alô, juventude O que que tá acontecendo com a nossa juventude, hein? Ô, vamos acordar Alô, pai, alô, mãe Tem dialogado com o seu filho em casa? Você tem conversado com o seu filho em casa? O problema é que hoje os pais não tem mais tempo pra conversar com os filhos, né? Não conversam com o filho Aí o filho vai pra rua e vai conversar com o traficante Vai lá conversar com o traficante Aí dá nisso aqui, ó Começa a fumar maconha Começa a cheirar Cheirar o que? Quer cheirar Cocaína? Cocaína? Cheirar cocaína Né? Começa a fazer essas porqueradas todas Porque não tem o acompanhamento do pai e da mãe dentro de casa Não tô falando que é nesse caso Porque muitas das vezes o pai dá um acompanhamento O pai tá junto com a criança, tá junto com o adolescente E o adolescente ainda faz coisa errada na rua Né? Mas falta um pouquinho, né? Do empenho dos pais nesta conversa Meu filho, com quem que você tava? Meu filho, pra onde você vai? Meu filho, com quem você tá falando na internet? Né? Não é ser chato É ter cuidado É ter o zelo com o seu filho Porque eu falo sempre aqui no pulseira Que é assim, gente Você que tá me acompanhando em casa Você pai, você mãe principalmente É assim Se não há o diálogo dentro de casa Uma conversa dentro de casa Né? Um diálogo saudável Não o diálogo que eu trouxe aqui Uma conversa saudável O filho vai conversar com o pessoal na rua E aí de repente, ó Tem um dinheirinho fácil pra você fazer Sabe o que você faz? Vamos traficar Né? Não! Vamos traficar Que traficando você vai conseguir, ó Uma verbinha boa Um dinheirinho na hora É fácil Aí a juventude acaba caindo Na, ó Num 7 e 1 dos traficantes Acaba caindo num 7 e 1 dos amigos, né? Porque quem Quem dá um conselho desse Vamos traficar Não é amigo, né? Não é amigo Vamos fumar Vamos Não é amigo O cara que te coloca em vício Corre Corre porque esse não é amigo Agora o cara que te leva pra igreja O cara que te incentiva a procurar um emprego Né? O cara que tá ali nas suas conquistas Aplaudindo você Esse é o seu amigo verdadeiro Esse é o seu amigo verdadeiro Então, gente Pais principalmente Pais e mães Vamos ficar ligados no que seus filhos estão fazendo aí Porque muitas vezes ele sai pra rua Você não sabe nem o que ele tá fazendo Às vezes ele pode estar fazendo isso aqui Fumando Fumando essa porcaria aqui Porque isso aqui é uma porcaria Fumando isso aqui É Essa folha de bananeira aí, ó É só de brincadeira É só de brincadeira Só de brincadeira Fica loucão Fica pichulucu Como é que é, Nakamura? Como é que é? O Nakamura que gosta Porque Você tá pichulucu, cara É Fica pichulucu Fica doidão E aí depois vai assaltar Vai roubar Vai matar Vamos tomar cuidado, né? Pai e mãe Atenção com seus filhos Atenção com a família dentro de casa Vamos fazer o seguinte Vamos pro intervalo comercial A gente volta já Com mais pulseira de prata pra você Aqui na TVC Eu tô te esperando Pode mandar sua selfie Pode mandar sua foto A partir de agora Você vai estar aqui no telão Com a gente, tá? Então, manda suas fotos Pro nosso WhatsApp Daqui a pouquinho Você aparece aqui conosco E vai participar também Da promoção Pix Vê de Amarelo Tá bom? Vou pro intervalo Rapidex Eu volto já já Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unic Ela está comigo não só cuidando da minha saúde Como também da beleza do meu sorriso Na Oral Unic Você faz seus implantes em uma clínica premium Completa Com todo o conforto E com a máxima qualidade e total segurança Implantes dentários É na Oral Unic Agende já a sua avaliação Oral Unic Por você Sempre o melhor Tudo o que será notícia em Três Lagoas Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias Com Ana Cristina Santos E a gente se encontra de segunda a sexta-feira A partir das seis e meia da manhã Aqui pela Cultura FM E pela TVC HD Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você Vidro Box Rua João Carrato 1040 O que será notícia em Três Lagoas No programa oficial do seu almoço TVC agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Casa das cores Casa com você NSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Aqui na sua TVC HD Todimo A gente nasceu para construir Odonto Company Paixão pelo seu sorriso Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade De volta com o nosso Pulseira de Prata Aqui pela TVC Canal 13.1 Ô Nakamura Você tá feliz hoje? Tá feliz? Porque o Israel não falou, né? O Israel não falou Mas eu vou... É O Santos ontem perdeu, né? Perdeu em casa pro Goiás Que papelão, hein, Nakamura? Que pena É Eu tô vendo hoje... Eu tô muito triste É, eu tô muito triste Ele chegou hoje assim, ó Na redação Chegou assim, ó Passou pela redação assim, ó O que foi, Nakamura? Nada não Nada não Eu... Eu te falei Eu te falei Que você torcer pro time Que ganha sempre São Paulo Tricolor paulista Você tem que torcer pro time certo, rapaz Entendeu? Mas não fica triste, não, Nakamura Um dia dá caça E o outro do caçador Um dia o Santos perde No outro o Santos perde de novo No outro o Santos perde de novo Não tem problema algum Um abraço Tô brincando, viu, gente? Um abraço aí a todos os Santistas Que estão acompanhando o Pulseira de Prato Um beijo pra vocês Tamo junto, viu? O pessoal acha que eu não gosto dos outros times Eu amo Eu amo futebol Parabéns aos Santistas Parabéns pelos Santistas aí Pela garra que tiveram Mas perder em casa Foi um caso, né? Perder em casa E fazer o que, né? Nakamura Ó Tamo junto Fica triste não, tá? Fica triste não Que vai dar Vai dar Vai dar tudo certo Tem a canção que fala assim Vai dar tudo certo Fica tranquilo Que uma hora vocês ganham, tá? Vamos seguindo com o nosso programa E olha Motociclista embriagada É presa pela Polícia Rodoviária Federal Durante uma fiscalização Na BR-158 E a marvada pinga A marvada pinga Fez mais uma vítima Enche a tela do Pulseira Vamos lá Olá, boa tarde Rodrigo Boa tarde a todos que nos acompanham Rodrigo, uma mulher de 39 anos Foi flagrada pela PRF Conduzindo uma motocicleta Na BR-158 Em estado de embriaguez De acordo com a ocorrência Por volta das 15h45 de sábado Os agentes realizavam Fiscalização No quilômetro 98 Da BR-158 Quando abordaram Uma motocicleta Honda CG-150 Van Conduzida por Uma mulher de 39 anos Que seguia Sentido Paranaíba Aparecido Tambuado Quando foi dada A ordem de parada Para que a Fiscalização Fosse realizada A condutora Da moto Foi convidada A realizar o teste Do bafômetro Que deu resultado Positivo Para ingestão De álcool Mesmo após Aguardar Em torno de meia hora Do início da abordagem O teste foi realizado E o resultado Foi de 0,38 miligramas De álcool Por litros de ar Espreito pelos pulmões Diante dos fatos A mulher de 39 anos Foi detida E encaminhada Para a delegacia Cri-civil Aqui de Paranaíba Para as devidas providências A motociclista Foi autuada Por embriaguez E ainda teve que pagar Fiança De um salão mínimo Após efetuar o pagamento A autora foi liberada Trinta e tantos anos E não tem vergonha na cara, né? Parece que quanto mais O tempo passa Mais a pessoa Vai perdendo A vergonha na cara Bêbada De acordo com o boletim De ocorrência Dirigindo alcoolizada Colocando a vida De terceiros Em risco Ó As nossas leis Tá É tudo errado Tá tudo errado Nesse Brasil Tudo errado A pessoa Pega Bêbada Alcoolizada Colocando a vida De terceiros Em risco Vai pra delegacia Aí vai lá É autuada Ou responde Liberdade Tinha que ser presa No ato E não sair mais Ah, mas você tá sendo Muito radical Rodrigo Calma aí Não é Porque assim a pessoa Aprende O brasileiro Ele só aprende No tapa Na porrada Né? Só na força Se bebeu Não dirija A gente cansa De falar isso aqui Gente, ó Você bebeu um pouquinho Pega outra pessoa Pra pilotar Né? Coloca o motorista Da rodada Inclusive tem campanhas Que incentivam o motorista Da rodada Ou algo do tipo Eu não tô em condição De dirigir Não vou dirigir Acabou Aí o cara É Pego na blitz Na lei seca E aí o cara Quer reclamar ainda Não Porque você não pode Me parar Porque eu não tô bêbado Porque eu bebi só 30 latinhas Me deu uma coma alcoólica E eu tô dirigindo É complicado, né? É complicado Pra dar Pra dar Pra dar Dar problema Quanta latinha? Uma latinha Já Não pode Você comer um bombom De coisa Já dá, né? Um bombonzinho Que você come De tequilo Algo do tipo Aí já dá alteração Então tem que tomar cuidado Tem que ficar ligado Principalmente por Por colocar em risco Aí a vida de terceiros Você imagina? Você imagina? Você se envolve Em um acidente Se atropela Uma criança aí Que irresponsabilidade, hein? A equipe da Força Tática Foi acionada Até um bar Na cidade Onde segundo informações Haveria uma vítima De arma De arma Branca Que é Que é a faca, né? Ao chegar no local A polícia encontrou Um homem com ferimento No peito E escoriações Na cabeça Ele disse Que foi vítima De um roubo Na delegacia A polícia recebeu Informação De que Haveria outra vítima De ferimento De arma branca Que deu entrada Na unidade Pronto-atendimento Um rolo danado Em contato Com o solicitante Esse segundo Que estava na UPA Ele relatou A polícia Que foi vítima De roubo Que ao chegar Na sua residência Ele foi surpreendido Pelo autor Ele foi surpreendido Pelo primeiro homem Aqui que eu trouxe Ele falou Que ele estava Lá dentro Com um facão E aí ele Embolou Danado Eles conseguiram Né Se embolar ali Tá ali coisa Coisa e tá ali O rapaz Que estava na UPA Lá O segundo Que eu trouxe aqui Ele conseguiu Dar uma facada Agrediu Dar uma facada E aí que as coisas Não se encaixam Tá confusa a história? Tá confusa Eu vou tentar explicar Da melhor maneira possível O primeiro homem Que eu trouxe aqui Ele falou Que ele tinha sido Vítima de roubo Quatro homens Presta atenção Quatro homens Teria abordado ele Teria dado voz de roubo Pra ele Um deles Teria dado uma facada Nele E aí ele conseguiu Pegar a bicicleta elétrica De um desses Desses suspeitos E fugiu Fugiu A polícia Foi na dele Mas ao confeccionar O boletim de ocorrência Na delegacia Chegou lá Pros policiais Olha, deu entrada Um outro homem aqui Que também foi vítima De facada De arma branca Os policiais foram até lá E ao pegar ali O depoimento dele Ele falou que esse homem Do furto aí Do roubo Ele tava dentro Da casa dele Com o facão na mão Fazendo o quê? De acordo com ele Tentando furtar a residência Você vê como as coisas Não se encaixam, né? O povo acha que a polícia é burra Não, só pode O povo acha que o policial É burro Né? Porque não dá Um negócio desse Não dá Eu vou te contar uma coisa Ele achou que a polícia Ia cair nesse papinho aí Né? Não Quatro homens me assaltaram Eu corri Eu fugi Levei uma facada Saí mancando Peguei uma bicicleta elétrica Roubei a bicicleta elétrica Dos caras E consegui dar vazare Consegui sair vazado Essa bicicleta elétrica Era do dono da residência Ele furtou a bicicleta Do dono da residência De acordo com o boletim de ocorrência Você vê o rolo todo Que foi armado por esse indivíduo aí Foi preso A mentirinha aí Não colou não E não cola com os policiais O policial sabe Quando você tá mentindo Então não tenta mentir Com os policiais não Ele foi pra delegacia E tá à disposição da justiça Mas se deu mal, né? Levou uma facadinha ali Uma pequena leve facadinha só Né? Aí ó Daqui ó Levou uma facada No interior da casa, rapaz Vou te contar uma coisa Brincadeira Vamos pro sorteio? Bora! Vamos lá então? Pessoal que participou com a gente Pessoal que mandou sua selfie Pessoal que mandou sua foto Vamos lá Sorteio Que rufem os tambores Vai lá na camura Rufa os tambores É um É dois É três E põe na tela do pulseira Os vencedores Ou a vencedora Josiane Santos Do Belém Lá da Vila Maria Josi Um beijo pra você Minha linda Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência E o pessoal que participou com a gente Dá pra soltar as fotinhas aí? Dá pra jogar as fotinhas? Pessoal que participou conosco? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Olha aí, ó Olha aí, ó Olha Rapaz Pessoal lá do Três Irmãos Participando com a gente Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Quem mais? Vamos lá Amanhã é feriado, não? Ó, pessoal já Tem muita gente que já tá assim Ensaiando, ó Dá uma olhada Olha o ensaio Ê, rapaz Segue a linha branca Na linha branca Ó, marchando, papai Olha E tem muita gente que vai ficar assim amanhã Na camura Ô, na camura Filmar você na rua, na camura Que pena, hein? Que pena Ê, meu pai amado Olha aqui, ó Linda participando com a gente também Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Pessoal, lembrando que amanhã Amanhã nós estaremos aqui, viu? Amanhã nós estaremos aqui Olha lá, olha lá Deixa eu Aqui, ó Ê, moleque Amanhã nós estaremos aqui Horário normal Com o nosso pulseira de prata É feriado pra você Nós aqui, nós trabalhamos E trabalhamos muito Pra deixar você bem informado Bem informada, tá? Vamos nessa? Não temos tempo mais pra nada Grato pelo seu carinho Grato pela sua audiência Eu volto com você amanhã 7 de setembro Só aqui, ó Só marchando Não igual ele Mas vamos sair marchando Vambora Tchau, fui! Apoio Oral Unic Por você Sempre o melhor Wellez Muito bem-vindo Música Música Tchau.